Tudo pronto! Lindo dia! O céu tá aberto, a bola vai começar a rolar! Você é o nosso convidado? Eu sou o Guga Vilani e aqui na cabine comigo, Caio Ribeiro. Hoje vamos levar pra você todos os lances jogadas desse grande jogo. Apida o árbitro! Começa o jogo! Vamos nessa! Bora, Vilani! Pulisete! Bola recuperada é do Galaxy! É só fazer! Bote preciso pra acabar com o sufoco! Sancho toca a bola! Pulisete! Vantagem! A bola ainda é do Chelsea! Antecipou muito bem! Fez o corte! Tá ali, pode bater na área! Aparece a zaga pra roubar! Sancho! A Lava! A Lava toca a bola! Tchigaki! Sobra campo e ele dispara! Pra tirar o zero do placar! Tá um a zero! Por outro ângulo, gol pra você! Iniciada a partida! O LA Galaxy vai ganhando até aqui! Caioba, uma pergunta! Você acha que o futebol mudou muito desde que você parou até aqui? Mudou sim, Vilani! Na minha época, o esquema tático mais usado era o 4-4-2! Vai sair o gol! Gol! Sem força! Com jeito! Batida colocada! Podemos ver agora o gol por outra tomada! Vem da jogada! Ele vai embora! Passe do Alaba! Gignac! Roubada limpa! Na moral! Desarme na bola preciso! Atenção! Olha o gol! A vida ao árbitro é só o primeiro tempo! Tem muita coisa pra acontecer! Por enquanto, 2 a 0 no placar! O Chelsea mexe na bola! Tá valendo! Segundo tempo que a EA Sports transmite pra você! Ruben Pérez! Dá até pra rolar a bola! Toca pelo lado! Vem na lateral! Dá boa! Toma a bola! Pulisete! Toma, toma! Limpo! Sem falta! Falta! O juizão fica só no papo com o temporiza, Caio! Toma essa dura aí! Olha o gol! Toma Flemar! Chega! Tá nas mãos do goleiro! Que chance! Ele dava de frente pro gol! Pra fazer o gol! Defendeu! Vai mostrando o serviço do goleiro! Placa levantada! O técnico decide mudar a equipe! Passa errado! O Chelsea perde a bola! O Chelsea perde a bola! O Chelsea perde a bola! Passa errado! O Chelsea perde a bola! O Galaxy retoma a posse da bola! Bola enfiada a bola! Bola enfiada a B! Campo aberto pela frente! Tem perigo ainda! Rapita o árbitro a pênalti! Falha da defesa e a chance de ampliar! E vai complicar a situação do time, Vilani! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Posse de bola é o Galaxy! Recuperação! Tem a posse! A posse é deles! A lava toca a bola! Werner! O árbitro acaba de confirmar! A bola vai rolar por mais 4 minutos Rois Toca Rois Marco Rois Fim de jogo Pra vibrar com a galera na arquibancada Vencer em casa é sempre bom